E que situação caótica pessoal, porque a Kali que até então era elogiada pelo Lucas e tudo mais, foi desmentida por ele ao vivo Bom, tudo isso por conta daquele segredinho que a Kali disse guardar sobre o Lucas, agora ela já não guarda mais, ela decidiu expor né Enfim pessoal, o Black, ele recebeu o voto da Jaqueline e ele decidiu atacar o Lucas respondendo esse voto Trazer foto da ex-mulher no qual todos no Brasil sabem que não tem uma boa relação, processou, retirou o processo pra entrar no programa Uma foto provavelmente sem autorização da pessoa, na qual ficava na cabeceira da cama, que ele dormia com você Jaqueline Aí o Black então, estressado ali, citou o segredo que foi contado pela Kali Pra quem não sabe, o Lucas se encontrou com a Kali antes de entrarem à fazenda, dentro de um hotel onde eles fizeram um trabalho juntos E a Kali afirma que o Lucas teria contado pra ela lá dentro, que teria planejado seu relacionamento com a Jojo Toddynho Pra ficar rico e famoso O seu sonho, você tinha dois, ser rico e famoso Famoso você conseguiu, ficando com sua ex Neste momento o Lucas saltou pra cima do Black e disse Cala sua boca, cala sua boca E conforme você já deve ter visto, entraram seguranças ali e separaram toda a situação Tá bom pessoal? Então vocês entenderam que essa situação mexeu muito com o Lucas Ele até tentou abandonar a dinâmica ali e tudo mais E aquilo foi causando uma revolta nele, tanto é que ele ficou abatido durante a roça inteira Até que chegou o momento em que a Kali foi votar E pasmem, a Kali votou na Jaqueline E ela explicou que o Lucas e a Jaque são um casal ali problemático Disse que não acredita no amor dos dois, que eles são agressivos Aí a Kali começa a gritar, né? Isso é agressividade, tanto o Lucas quanto a Jaque já vieram pra cima de mim E aí ela começa a acusar eles de terem ido pra cima dela Tanto é que o Lucas diz Que isso, Kali? Sem entender nada Porque ele mesmo puxa a sardinha pro lado da Kali Mas aí a Kali começa a falar E você cuspiu na cara do Black? Eu não tô falando isso porque eu tô junto com ele, não Bom pessoal, tanto é que em um certo momento A Jaqueline justifica ali o voto da Kali Dizendo assim que sempre viu o Black maltratando a Kali Aí a Kali rebate Ele nunca maltratou, o Brasil tá vendo Gente, é claro que o Brasil tá vendo o que a Jaque também tá vendo Que o Black maltrata a Kali, né? Bom, quando o Lucas foi votar, ele votou no Chá E ele pediu pra justificar sobre a fala do Black Pra esclarecer tudo E ele afirmou que essa história, desse segredo da Kali Seria uma grande mentira Ele diz que é evangélico desde criança Que ele foi batizado nas águas E ele jura por Deus Eu vim aqui sabendo dos meus erros e acertos Eu tenho um propósito que é mostrar que muitos julgamentos lá fora estão errados Alguns certos O Black chegou aqui com um grau de superioridade Porque veio do Big Brother Falou sobre coisas que não são do jogo Ninguém pode me definir Ninguém sabe dos meus sentimentos que eu tenho sobre outra pessoa Ele vem colocar palavras na minha boca Em nome de Jesus Em nome de Deus Eu nunca falei isso Eu nunca falei isso que o Black falou Que eu queria ser rico e famoso Aí a Kali surta Você falou no quarto pra mim Que se envolveu com a Jojo Porque queria ser rico e famoso Então a Kali não gosta de ser desmentida ali no ao vivo E o Lucas continua dizendo em nome de Jesus Em nome de Deus e tudo mais E o Black fica gritando Mentiroso! Seu mentiroso! Eu queria entender como que o Black coloca a mão no fogo Pela Kali Meio que dizendo que o Lucas é mentiroso Sendo que ele não sabe se a Kali realmente ouviu aquilo Somente a Kali sabe se é verdade ou mentira Ela tudo bem até chamar o Lucas de mentiroso Agora o Black que nem sabe se é verdade ou mentira Ele põe a mão no fogo Como se a Kali estivesse certa A verdade pessoal É que é uma palavra contra a outra E o Lucas colocar aí o nome de Deus De Jesus Pra jurar sobre isso que ele falou É basicamente assim Cara, se ele realmente leva a religião a sério Isso é seríssimo, né pessoal? Então, pra mim Se o Lucas de fato é cristão E tudo mais E ele diz que é evangélico Que ele é batizado Dizer em nome de Jesus Em nome de Deus Não é fácil Mesmo que você Minta na sua vida E tudo mais Mesmo que você faça coisas terríveis Mas você dizer Que algo em nome de Jesus Algo em nome de Deus Tem que ser sério Tem que ser verdade Então assim Será que o Lucas mentiria nesse nível? Pro Black sim Porque o Black diz Verdade não faz culpa Um cara que fala o nome de Deus Pra falar uma mentira Tem que ser muito escro... Muito baixo E nem vem falar Eu sou evangélico Cara, vai ser um farsante Mentiroso assim, bicho Aí a Alicia diz que O Lucas estaria fazendo teatro E a Kali afirma E depois veio baixar o tom de voz Aí o Black O mais ridículo foi ele falar Que era mentira sua Sendo que falou na sua cara Aí a Kali E falou Olhando no meu olho E tem pessoas do lado que sabem Mas eu não ia citar Então segundo a Kali Mais pessoas sabem ali Dessa provável história Porém a Kali Ela afirma Com toda certeza Isso daí É muito grave E é uma palavra Contra outra Gente É isso que a Kali Tem que lembrar Ela não tem Nenhuma prova De que isso realmente aconteceu E aí pessoal A Roça está formada Vocês viram que o Black Foi indicado pelo fazendeiro Posteriormente nós tivemos O Shai Indo pela casa E também tivemos Puxado da baia O André Aí o Radamés Foi pra Roça Mas ele acabou sendo Trocado pelo poder branco Ali ele colocou A Alicia no lugar E o vetado Foi o André O André já está direto Na Roça Enquanto o Paiol Basicamente ali Vai disputar a prova Do fazendeiro E um dos Paioleiros Vai votar como fazendeiro E segundo o Black O André Vai ser o eliminado Porque ele é planta Não se posiciona E tudo mais Que ele vai ficar Muito pasmo Caso o André Não seja eliminado O Shai já disse O contrário Que pode ser Que o André Fique no programa Porque vai angariar A torcida da Raquel E o Shai até diz Ah tudo bem Que nossa torcida É muito maior Que a deles Mas o André Está sozinho Então eles estão Viajando na maionese Vamos continuar Acompanhando tudo isso Eu quero saber Se algum de vocês Que me assistem Torce pro Paiol Ou não Muito obrigado pessoal Até uma próxima E tchau Tchau